A guarnição da Polícia Militar do município de Alto Garças foi acionada na data de ontem informando que o condutor de uma saveiro de cor prata estava agredindo uma vítima dentro do veículo em via pública do município. Assim que a guarnição localizou o veículo, foi feita a abordagem e constatou que o condutor estava em visível estado de embriaguez, além de não possuir carteira nacional de habilitação. A vítima estava chorando e com várias lesões pelo corpo. O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município de Alto Garças e o veículo foi encaminhado para o pátio do Siretran do município.